Quem está acompanhando o Festival do Conhecimento da UFRJ já percebeu a variedade de temas. No terceiro dia do evento, a grande questão será o ensino em tempos de pandemia e as medidas que as universidades têm tomado para manter a educação presente. Ao longo do dia, o combate à desinformação é outro tema de discussão. Sobre essa questão da desinformação, é decisivo, num ambiente como esse nosso universitário de cientistas, de pesquisadores, criar uma rede de produção de informação, uma rede de combate à desinformação, de combate à fake news, porque a gente vive também uma pandemia de desinformação. A gente chamou no Festival do Conhecimento, nós temos três mesas que nós chamamos de pandemia. A atração cultural da noite é a cantora Ili, dando fim a mais um dia do Festival do Conhecimento. Tudo isso e muito mais você continua acompanhando pelas salas virtuais disponibilizadas pelo festival e também pelas plataformas oficiais do TJUFRJ. Tchau! 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 Tchau!